Olá pessoal, aqui é o Pérez novamente. Estaremos agora fazendo o vídeo 3, mostrando para vocês, dando continuidade aos pilares fundamentais para se tocar trompete. No vídeo anterior falamos sobre a embocadura, lábios, e no anterior falamos sobre a respiração que envolve os pulmões. E o que está diretamente envolvido neste momento é o que nós chamamos de articulação. Língua é o principal órgão responsável pelo formato sonoro, responsável pela articulação. Formato sonoro. Quando nós falamos de formato sonoro, temos então alguns focos principais. Bom, por quê? Primeiro que a língua vai ser responsável pela precisão da emissão do som, vai ser responsável pelas articulações, que são sílabas, e vai ser responsável pela conexão entre notas. Vou explicar um pouquinho de cada um. Precisão na emissão do som. Posição da língua nas regiões grave, média e aguda. Então, a língua é responsável. Para cada região, se a gente for perceber, na região grave, a língua tem um formato. Na região média e aguda, outro formato. E isso acontece naturalmente. É como se nós pensássemos na região grave Tó, Tó, na região média T, e na região aguda Ti. Se vocês perceberem o Tó, Té, Ti, o movimento que a língua faz dentro da boca, observe que na região aguda, ela praticamente sobe. E na região grave, ela praticamente fica toda embaixo, ela desce. Bom, e quanto às articulações, sílabas, nós temos três sílabas principais. A sílaba T, D e a K. A sílaba T, a sílaba T, ela é responsável pela pronúncia das notas destacadas, né? Estacato simples. Exemplo de estacato simples. Tá, 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 tá. É o mais comum, né? E aqui está um desenho, na verdade, um movimento em raio-x, do movimento que a língua faz. Ela simplesmente libera a passagem do ar. O trompetista, é um músico, ele vai soprar, e o ar, ele só vai sair para vibrar nos lábios, que é exatamente esse pontinho aqui, quando a língua sair dali da frente, tá certo? Lembrando que a língua aqui, por mais que pareça que está nos lábios, mas não está nos lábios. Tem um dente, na verdade, entre os lábios e a língua tem o dente, certo? Então, a língua, ela fica praticamente atrás dos dentes. Então, aqui, esse é o movimento que ela faz, o movimento, ela recua, tá certo? Para o estacato simples. Temos também os dês, sílabas dês, que nós, que são fundamentais para as notas tenutas, né? E, inclusive, as tenutas têm aquele símbolo, parecendo um if em cima da nota, né? Estacato simples, temos o estacato curto, que tem o pontinho, e outros estacatos, que não vem o caso agora, nesse exercício, nesse vídeo. E o K, que é a responsável, a sílaba responsável dos estacatos duplos e triplos, né? E o que acontece nos duplos, todos já sabem, é taca, 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 não, taca, 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 né? E uma coisa que é importante salientar, que é o movimento que a língua faz, não é apenas na frente, mas atrás também. E, pela falta de prática em alguns músicos, infelizmente, nós vemos, às vezes, alguns fazendo estacato duplo de maneira deficiente, né? O taca, taca, né? O tá e o cá têm que suar da mesma maneira, elas não podem suar diferente, não pode ser o tá muito mais preciso do que o cá, né? Então, é o que acontece, na maioria das vezes, é o aluno treinar exercícios de duplo, estacato duplo, e ficar todos os tês acentuados e os cáis todos mortos, praticamente mortos em sonoridade. Ficar praticamente taca, 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 quando, na verdade, deve-se ter a mesma sonoridade, taca, 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 como se fosse todo suando o mesmo, um único tê, né? Como se fosse tê. Mas o movimento, isso vai facilitar, na verdade, movimentos rápidos. Então, taca, 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 taca. Lembrando que o ar, o ar, a coluna de ar, sempre constante, sempre constante, e a língua simplesmente dá um rápido toque, né? Na frente e ali atrás, para que não interrompa completamente, não interrompa completamente a passagem do ar. No estacato triplo, ele vai ter praticamente a mesma dinâmica, vai ter praticamente quase igual ao movimento do duplo, mas todos já sabem que, às vezes, acentua-se muito a primeira, taca, 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 e sugiro que treinem, para quem tem interesse a fazer, treinem sem instrumento, depois treinem com bocal, depois com instrumento. Então, sem o bocal, taca, 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 não, taca, taca, eu coloquei aqui em negrito para acentuar nesse caso, taca, 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 taca. E existe uma acentuação também que aprendi em um masterclass, crédito, porque eu conheci isso através do masterclass do professor, nosso nobre professor Fernando de Senha. E ele deu uma sugestão para aqueles que tivessem dificuldade em fazer a sílaba taca, que tentassem fazer como se fosse o estacato duplo, porém com acentuação de triplo. E aí eu coloquei aqui, taca, 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 é como se estivéssemos invertendo, utilizando sequências de duplo, porém acentuação de triplo. Taca, 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 taca. Então, para que isso saia perfeito, é importante que nós treinemos exercícios de arpejos envolvendo as sílabas Cás apenas. C, 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 em intervalos com os Cás também, que é um exercício que poucos utilizam. E Claude Gordon é um dos principais métodos que vai trabalhar muito essa sílaba. E eu aprendi muito com esse método Claude Gordon. E conexão de notas é importante. Uma coisa que eu aprendi depois, comecei a ter aula com o professor Heinz, às vezes a gente toca muito as notas tão separadas, tão separadas, e às vezes a música acaba saindo toda picotada, quando na verdade a gente precisa saber que as notas, por mais que elas estejam uma após a outra, elas merecem ter o valor dela total. Deixar passar a coluna de ar, toda nota tem o início, tem o meio, tem o fim, início, tem o fim. E é como se nós estivéssemos passando uma batata quente de uma mão para a outra. Não é jogando a batata quente de uma mão para a outra, mas passando, colocando a mão ao lado e passando a bola, passando aquela batata quente. É como se fosse a nota, conexão de notas. E a língua vai ter papel fundamental nesse momento. Quando você estiver tocando, tocar como se fosse tá, 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 tá. E não, tá, 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 tá. Por mais que você toque uma música... Vou dar um exemplo aqui. Tá, 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 tá. Olha só. É como se eu estivesse interrompendo as notas. Não é conexão. Conexão. E agora, quando eu toco... Tá, 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 tá. Olha só que diferença. As notas vão estar conectadas, claro, com o fluxo de ar constante, mas a língua vai ter ali o papel fundamental. Quando todo final da nota vai ser o início da próxima nota, tá certo? Então, a língua vai ter papel fundamental para a conexão, né, separar as notas, mas não interrompe a coluna de ar. Métodos sugeridos. Bom, é... Além do Arbon, que é muito conhecido, tem uma infinidade de exercícios para articulação. Tem outros aqui, como o Alan Vizut. Eu coloquei aqui porque são exercícios que eu achei muito bacana, esse livro do Alan Vizut. Ele trabalha muito a articulação. É... Estacato simples. As páginas estão aqui. Se vocês tiverem interesse, se tiverem esse método, é só dar um pause aí. Enfim. E precisão, é... Intervalos. Para trabalhar precisão. Então, para trabalhar precisão de notas, intervalo é a chave para isso. Certo? E... Caruso novamente. Temos aqui intervalos no Caruso, articulação também no Caruso. Temos o Caruso, né, entre os métodos sugeridos. Caruso também. Vai trabalhar intervalo, articulação. Temos também o Claude Gordon, que vai trabalhar intervalo de articulação. Flexos também. Estão aí algumas páginas. O Goldman. Também muito interessante. O Goldman vai trabalhar também muito intervalo de articulações. E o Clark também vai trabalhar. Além disso, estudos característicos. Bom, nós podemos perceber, neste vídeo, que a função da língua está diretamente voltada para o formato sonoro. Precisão do som. Conexão de notas. E isso é algo que a gente não pode deixar passar em branco. Tá certo? Trabalhar bastante também, todo dia. Um pouquinho de cada. Tá certo? Então, vamos seguir em frente agora. Vamos terminar aqui esse vídeo. E, em seguida, faremos o quarto vídeo falando sobre a mecânica. Valeu, pessoal. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri